Ocupante Sirene durante a lau quarentena e hotel Farol ha mutuq emanaing hat no Naintolu e hotel Mongok Luxuri. Diretor Gabinete Apoio Jurídico no Contasioso, Ministerio Saudi, Belarmino da Silva Pereira, explica cidadão hirakne ha hunne processo quarentena entre loronsanulu resimida no loronsanulu resimtolu fulang abril ne, no belefila onabasira nehe lafatin, tamba cumpre onatempu quarentena. Sirene bebe maka saiu si carantinane iha centru carantina rua, centru carantina hotel Farol hau centru carantina hotel Luxuri. Husi hotel Luxuri sire naing hat, naing hatne fetorua manerua, manerua husi Luxuri nene idas i desloka baiha munisipiu Baukau, idas desloka baiha munisipiu Bobonaru. Sirene intolu nebe maka saiu si centru carantina Farol nene sirene ni a helafatin edili. Sirene iha hotel Farol, sirene tama iha dia 13, oi in sire halocompleta 14 dias orsig, sire laia sintoma ruma. Sirene bema iha hotel Luxuri, siremos laia sintoma mai betamba iha mudança, saiu si carantina balu nebe maka ne baiha neba, ho idas ne maka hudi halocompletu sirene ni a loron baihene uhin mokfuinsa e nene. Molok desloka bai dedek ne munisipiu equipa saudi mos fahe atestado mediku ba ocupante sire, hanesan evidensi idakata sire laia sintomas ba COVID-19. Sirene intolu nebe maka saiu si centru carantina Farol nene. Obrigado.